Sobretudo a possibilidade de alargar a nossa rede de contactos através do marketing digital e utilizar os vários canais, nomeadamente o YouTube, para divulgar a nossa marca e levar o nosso trabalho a mais clientes. Por exemplo, que é Nelson Paiva Storytelling Photography, tenho também um site, mas através do Facebook conseguem lá chegar. Obrigada Nelson. Obrigado.